O aeroporto continua em definição da obra? Não somente o nosso aeroporto, é uma pena a gente ver o aeroporto, são centenas de obras. Tanto é que o próprio controlador-geral não pediu para sair do carro, alegando falta de estrutura para fiscalizar as obras, acompanhar as obras. A gente observa aqui no aeroporto o descaso. Na época da Copa fizeram festa, fizeram puxadinha, gastaram o dinheiro da população brasileira, e está aí a obra inacabada. Se em fevereiro essa obra permanecer nesse mesmo estado, nós vamos convocar a Infraero, nós vamos convocar quem há de responsabilidade, ver o que foi que houve nessas planilhas de preço, ver a consultora que assinou esse contrato, como foi que ela utilizou esse recurso, e vamos chamar a responsabilidade. O Brasil não pode mais ficar todo dia, o dia todo, a gente observando obras inacabadas, denúncias em relação às obras. E é triste ver também o controlador-geral da União pedir para sair, afirmando que a presidente Dilma não dá condições para fazer a investigação. O presidente Dilma diz uma coisa e faz outra, enganando a população brasileira mais uma vez. Ela diz que é contra a corrupção, que vai ajudar o combate à corrupção, e o próprio controlador, designado por Ana, afirma que não tem condições de fiscalizar, porque não tem estrutura. O que fizeram foi cortar o orçamento da controladora-geral da União. Então, mais uma enganação do PT, diz uma coisa e faz outra. Então, em relação ao aeroporto, em fevereiro, quando reiniciar os trabalhos, nós vamos convocar quem de responsabilidade para a gente dirimir toda essa dúvida em relação a essa obra que é muito importante aqui para o Estado do Ceará e para o Nordeste brasileiro.